Calma-me, tanto saio na gelanha de lume Se estes horas, se é na vila, não pode ser Se ogni tarde o vencedor vai dar-me E escondes em becai Calma-me, porque sai de história o bello Não pode ser, não pode ser E guarda-me em todo tempo Se estes horas, se é na vila Mas nasce, se é na vila Mas nasce, se é na vila Mas nasce, se é na vila